Música Depois de mais de um ano a Câmara dos Deputados deu um passo a mais na reincorporação dos servidores públicos civis e militares dos ex-territórios de Roraima e do Amapá nos quadros da União. A proposta de emenda à Constituição que prevê a medida foi aprovada em segundo turno nesta quarta-feira. A votação foi aberta com um clamor de justiça pelos servidores dos ex-territórios de Roraima e do Amapá. Servidores como o Ed, que vê na aprovação da proposta a concretização do sonho de ter uma carreira promissora. Nós prestamos um concurso público em 1981 para a União e hoje nós estamos numa carreira de extinção, como se nós nunca tivéssemos feito concurso. Esses servidores que estão representados aqui são merecedores da confiança dos senhores e das senhoras parlamentares. A PEC foi aprovada com facilidade. 357 votos a favor, um contra e duas abstenções. O Parlamento Brasileiro fez justiça com os funcionários públicos de Roraima e do Amapá. O governador do Amapá, Camilo Capiberib, comemorou a decisão frente à economia do Estado. Para os estados do Amapá e de Roraima, para os municípios que vão ser beneficiados, isso vai representar um alívio muito grande na Folha. Na lei de responsabilidade fiscal nós já vamos respirar no momento que isso se efetivar e ao mesmo tempo abre espaço fiscal para investimento, para operação de crédito. O texto aprovado beneficia mais de 6 mil funcionários admitidos entre outubro de 1988 e outubro de 1993. Quanto à situação dos aposentados... Depois da aprovação da PEC tem um junto para o Rádio de Lei que vem regulamentar a PEC e, portanto, ver quem pode ser enquadrado para o quadro da União. Para entrar em vigor, a PEC ainda precisa ser aprovada em dois turnos no Senado. Nós vamos cuidar para que ela seja aprovada pelo Senado ainda neste semestre. A Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus realizou na manhã desta quarta-feira a audiência pública para discutir ações de combate ao trabalho infantil durante a Copa do Mundo. Um plenário praticamente vazio no momento de uma discussão tão importante como essa. Vereadores ausentes, enquanto dados que preocupam, eram apresentados. Segundo o último levantamento feito pelo IBGE no ano de 2012, no Amazonas, 86 mil crianças de 5 a 14 anos estão de uma forma ou de outra trabalhando. A coordenadora de políticas públicas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania disse que, apesar de muitas crianças já terem sido retiradas das ruas, a conivência de familiares com essa prática ainda é o principal obstáculo para a erradicação desse crime. E quando nós vamos entregar essas crianças em casa com termo de notificação, a primeira a perguntar pelo dinheiro que estava com ela é a mãe. Então a conivência é da própria família. As responsabilidades de todos os órgãos envolvidos no combate ao trabalho infantil também foram discutidas durante a audiência pública na Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus. Uma ação de parceria com as demais secretarias e a sociedade civil em torno da arena e as atividades com as equipes volantes fazendo a abordagem juntamente com o conselho tutelar e o técnico, assistente social e psicólogo. Durante a audiência pública também foram apresentadas ações que serão implementadas para combater o trabalho infantil durante o evento previsto para os meses de junho e julho deste ano na capital amazonense. Na verdade nós ficamos assustados com os dados do IBGE de 2012, onde 86 mil crianças do estado do Amazonas têm algum tipo de trabalho. E desses 86, mais de 60% nasce capital. Então nós convocamos a Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos do estado, do município, porque existe um grupo de trabalho de combate à erradicação do trabalho infantil e principalmente agora no período da Copa. Então nós esperamos divulgar todo esse trabalho, nós esperamos sensibilizar aos pais que mantenham as crianças na escola, para que esses alunos, esses jovens no futuro não possam ser marginais, algo que não é bom para a sociedade. Estão abertas as inscrições para monitores dos telecentros de Rio Branco e do interior do estado do Acre. Os pontos disponíveis são no Teatro Barracão, bairro Sobral, quiosque, Parque da Maternidade e Abraão Alabe e telecentro do Ramal Granada, na área rural de Acrelândia. As inscrições devem ser realizadas até o dia 29 de abril. Para participar da seleção, o candidato deve ter obrigatoriamente entre 16 e 28 anos, ter o ensino médio ou fundamental, ou estar cursando e ser morador da comunidade onde o espaço está instalado. Outras informações estão disponíveis no endereço www.agencia.ac.gov.br. O Ministério do Emprego e Trabalho está promovendo o Seminário Deficiência e Empregabilidade. O evento acontece hoje e amanhã no auditório Belarmino Lins, da Assembleia Legislativa do Amazonas. A Lei nº 8.213 de Contratação de Pessoas com Deficiência foi sancionada no dia 24 de julho de 1991. A Lei de Cotas, como é conhecida, obriga as empresas com 100 ou mais funcionários a preencher de 2 a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas que possuam algum tipo de deficiência. Empresas com 501 a mil funcionários, a cota é de 4%, uma realidade distante da atualidade, segundo a Auditora Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego. As empresas só querem contratar as pessoas com deficiências leves e as pessoas com deficiência graves são as que mais precisam desse apoio da Lei de Cotas. Durante dois dias no auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas, a deficiência e a empregabilidade estarão na pauta dessa discussão, que pretende apresentar alternativas para mudar essa realidade. Em que forma nós podemos melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho? E esta acessibilidade não diz respeito apenas a questões arquitetônicas, como muitas vezes a gente só pensa numa rampa, num banheiro largo, mas em toda a sua amplitude, a comunicacional, a tecnológica, a atitudinal. Então, estes dias serão fundamentais para este debate. Uma das palestrantes, a doutora Isabel Maior, que ocupou o cargo de Decretária Nacional para as Pessoas com Deficiência, pretende mostrar que os mesmos não precisam de esmolas, apenas de oportunidade. O tema de sua palestra é a inclusão e acessibilidade com foco na área de trabalho. Vou tratar do movimento, da história do movimento das pessoas com deficiência, até chegar ao conceito de inclusão, e dentro da inclusão, para que ela aconteça como direito básico que está na Convenção da ONU sobre direitos da pessoa com deficiência, o direito à acessibilidade, que é justamente o que vai permitir que você chegue ao trabalho com transporte, que você possa se desenvolver no trabalho com a adaptação dos ambientes. Após 23 anos, houve significativos avanços no marco regulatório, segundo o presidente do Conselho Estadual para as Pessoas com Deficiência no Amazonas. Mas ainda é preciso mais para atender a essa parcela da população. No Amazonas, 790 mil pessoas têm algum tipo de deficiência. 461 mil estão na capital, Manaus. É preciso a mudança de postura e o incentivo, né? A gente fala muito em sanção, sempre tem que ter uma punição para quem não faz determinada coisa. É importante entender que é preciso incentivar. E uma iniciativa como essa, do Ministério do Trabalho, em apresentar, inclusive, um prêmio para as empresas que garantem a acessibilidade às pessoas com deficiência, é um desses marcos principais. Veja em instantes, cresce o número de cheques sem fundos no mês de março. E a região norte lidera a estatística. Veja daqui a pouco. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri